Hora de entrevista aqui no CNN Prime Time. Mais cedo discutimos nessa edição sobre o movimento do CETRÃO para conseguir ministérios e órgãos do governo Lula depois da aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E um dos nomes cotados é o de Gilberto Occhi, para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Sobre esse e outros assuntos, conversamos agora ao vivo com o ex-ministro, senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Senador, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. E antes de mais nada, desculpe, deixamos o senhor esperando aqui para essa nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Sem problema, é um prazer estar com vocês aqui. Bem, senador, eu vou começar aqui a nossa conversa fazendo referência ao seu artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, no qual o senhor busca definir o papel da oposição no atual governo. E aí o senhor destaca que ser oposição não é tirar uma licença para ser irresponsável, palavras suas, ao defender a avaliação das propostas corretas do governo com isenção. E aí, senador, entra nesse roteiro a reforma tributária, que na Câmara teve o apoio do seu partido. O ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionou publicamente contra o texto. Eu lhe pergunto, Bolsonaro foi responsável? Hoje, como o senhor, que foi ministro do governo Bolsonaro, avalia a figura do ex-presidente no campo da oposição? Olha, eu sou completamente aliado, fiel ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu servi, tive a honra de ser ministro da Casa Civil. Presidente que, no meu ponto de vista, foi o melhor presidente da nossa história. Presidente que enfrentou pandemia, brumadinho, guerras. E, mesmo assim, deixou o nosso país com inflação menor do que os Estados Unidos, com crescimento superior ao da China, reduzindo impostos, reduzindo mais de 12 impostos. E deixando as condições necessárias para que o nosso país tivesse esses resultados que estão hoje. Então, quando eu disse que nós temos hoje uma oposição diferente do que nós enfrentamos no passado, é a comparação. Você nunca viu algum membro do PT discutindo com o ministro Tadá, ou com o ministro Paulo Guedes na época, ou tentando aprimorar os projetos, como nós fizemos atualmente. Nós temos uma maioria hoje, a maioria no Congresso Nacional é de centro-direita. E nós não podemos paralisar o país por quatro anos, esperando a próxima eleição. As pessoas estão sofrendo. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas que não estão tendo alimentos, que estão passando fome no nosso país, enquanto um governo que prometeu picanha e cerveja para essa gente. Então, o que eu quis dizer foi isso. Nós temos que aprimorar, como aconteceu no Arcabouço, que chegou lá como uma pedalada fiscal, e nós aprimoramos e melhoramos muito. A reforma tributária não tem nada a ver com esse governo. O governo não fez nada. O governo não pode, em hipótese nenhuma, é uma fraude dizer que o governo proporcionou ao país essa reforma. Não é verdade. Essa reforma vem sendo gestada desde o governo passado, e não teve a menor participação na sua aprovação de dizer que o governo se movimentou. Não é verdade. Eu acho que foi um erro de avaliação do presidente Bolsonaro, eu concordo, que ele deveria ter discutido e dito quais são os pontos, como nós vamos fazer agora no Senado. Eu tive uma conversa com ele ontem, ele está com a cabeça muito aberta, foi elevado a esse erro, mas isso, em hipótese nenhuma, pode significar afastamento meu. Eu estarei com o presidente Bolsonaro agora na oposição, eu estarei com ele nas eleições de 2026 para que a gente possa eleger o nosso candidato. Bem, senador, quem viabilizou essa conversa com o senhor foi a Renata Agostini. Então, Renata, por favor, a bola está com você. Senador, boa noite e bem-vindo. Senador, o senhor falava agora com o Carol sobre sua defesa nesse artigo na Folha de São Paulo, de uma oposição responsável. Então, esse chamado à responsabilidade que passa pela análise detida dos projetos, o senhor defende ali um olhar para o país, ele se estende a uma eventual participação do PP no governo? Nós estamos vendo, nas últimas semanas, as conversas avançando. Carol citou o nome de Gilberto Oc, eventualmente para a Caixa, mas tem o nome de André Fufuca, deputado, para ocupar um ministério. O senhor entende que esse é um movimento bem-vindo? O senhor apoia essas conversas? Não apoio hipótese nenhuma. Nosso partido é um partido com viés de oposição. Temos diferenças claras e marcantes sobre a forma de ver o país que tem o PT. Eu, se depender de mim, nenhum filiado ao nosso partido, nenhum membro do nosso partido irá integrar esse governo. E se, caso integrar, ninguém está proibido com isso. Não vou fazer nenhum tipo de movimento para vetar nenhum nome, mas que seja feito individualmente. Em hipótese nenhuma, o partido será envolvido em uma aliança com um governo que nós não acreditamos e que a maioria do partido não concorda. Isso é que é o mais importante. Então, a indicação de Oc, André, Fufuca, não vai participar, em hipótese nenhuma, passar pelo apoio dos progressistas a esse governo que nós não acreditamos. Senador, mas só para ficar claro, o que isso significaria? O senhor defenderia, por exemplo, que eles se licenciassem do partido? O André Fufuca teria de se licenciar, por exemplo, caso essa entrada dele no governo se confirme? Passaria pelo PP, de forma alguma, se declarar base? O que seria? Porque o senhor diz, eu também não vou vetar, né? Não, até ser claro. O Oc não é filiado ao partido, é um técnico que no passado foi indicado pelo partido. E o André Fufuca, até a legislação obriga. Seria muito fácil dizer que ele vai ter que se afastar, mas a legislação já obriga. Ele não pode ter cargo de direção e pode ter certeza que não irá contar com o nosso apoio nessa sua indicação. É uma pessoa querida, que eu gosto, considero, é o nosso líder da Câmara, um deputado muito próximo a mim, mas não conta com o nosso apoio para assumir nenhum cargo nesse governo, que eu volto a dizer, não temos a menor identificação com o seu projeto de país. Senador, nossos analistas também têm perguntas para o senhor. Leandro Rezende, por favor, Leandro. Obrigado, Carol, Renata. Senador, obrigado por estar conversando conosco aqui. O Tarcísio, governador de São Paulo, apoiou a reforma tributária e gerou uma grita dos bolsonaristas contra ele. E isso já se fala, né, que a direita, a oposição ao governo Lula já está dividida nessa separação aí entre republicanos e o PL. E aí eu queria te perguntar, o senhor está sendo contrário à possibilidade do progressistas e indicar alguém para o governo. Mas o senhor considera que hoje a oposição à direita já está dividida nesse começo de governo Lula? Impótese nenhuma. Não vou dizer que nós temos divergências e isso acho que o Salutar, o Tarcísio tem um pensamento, eu tenho um pensamento, o Bolsonaro tem um pensamento e nós somos livres para expor as nossas ideias. Agora, o que nos une é um projeto de país, de trazer a direita, o centro, de volta ao comando do nosso país. Eu não tenho dúvida, e nós já conversamos com isso, esse é um fato completamente superado. Algumas pessoas fizeram essa interlocução e hoje a integração de Tarcísio e Bolsonaro é total. Tarcísio é uma pessoa leal ao presidente Bolsonaro, foi eleito governador de São Paulo por escolha do presidente Bolsonaro, por conta do apoio do presidente Bolsonaro. E se um dia ele vier a presidir esse país, com certeza será pelo apoio do presidente Bolsonaro, será uma escolha do presidente Bolsonaro. Então isso aí já está completamente superado, aqueles que torcem. É lógico que se eu estivesse na esquerda, eu ia torcer para a divisão de Bolsonaro e Tarcísio, que são as duas grandes lideranças da direita. Mas isso, em hipótese nenhuma, irá acontecer. Caio Junqueira também está nessa conversa. Caio? Oi, senador, boa noite. Senador, o que justifica o adesismo de setores do seu partido, partido que o senhor preside, ao governo Lula? Olha, eu acho legítimo o presidente buscar construir uma base que até agora ele não construiu. Existem alguns membros do partido, principalmente do Nordeste, que têm uma identificação mais com esse projeto. Lá no Nordeste, o presidente Lula é muito forte. Então existe essa aproximação e alguns deputados têm essa aproximação. Mas a grande maioria, mais de dois terços do nosso partido, não tem o menor identificação com esse projeto do PT. E não, eu garanto, enquanto eu for presidente dos progressistas, e eu tenho mais três anos pelo menos de presidência, não importa nenhum os progressistas irão apoiar um projeto do PT. Nós não temos a menor identificação. Renata Agostini, para encerrar aqui com chave de ouro a nossa conversa com o senador, por favor. Senador, o senhor falou repetidas vezes agora, de que vai manter sua fidelidade a Jair Bolsonaro, que está conversando, inclusive, com ele sobre posicionamento em reforma tributária, que estará com ele para definir o apoio ao candidato em 2026. Esse espaço agora, ele está aberto, porque houve decisão da Justiça Eleitoral de impedir candidatura de Jair Bolsonaro. Quem é o quadro que o senhor vê para ocupar esse espaço e ser esse nome de apoio em 2026? Nós temos três grandes nomes a apresentar. Até posso dizer quatro. Mas três que eu falo porque tem apoio dos seus partidos, que é Taciso, que teria o apoio dos republicanos, a Tereza, que para mim é um nome, um quadro fantástico, que teria apoio dos progressistas e o Zema, que teria apoio do novo. Tem um quarto nome, que é o Ratinho, mas eu não sei se ele teria o apoio do PSD, por isso que eu não coloco sempre o nome do Ratinho, um governador que eu tenho muito apreço. Eu acho que o político tem fila. Hoje, o maior nome pela identificação, pelo projeto que tem, o que está acontecendo em São Paulo, o Taciso no interior de São Paulo, já está praticamente em unanimidade. E na capital, que é a eleição que ele perdeu, ele é muito mais forte do que o Lula. Então, as pessoas estão conhecendo como o Brasil vai conhecer Taciso, que já conheceu ele como grande propulsor da infraestrutura do nosso país, mas vai conhecer esse grande governador. E eu não tenho dúvida que, se ele vier a ser candidato com o apoio do presidente Bolsonaro, nós teremos um grande líder de centro-direita de volta ao comando desse país. O senhor seria um nome, eventualmente, para compor uma chapa? O senhor falou bastante do nome de Tarcísio. Olha, nós temos vários nomes que podem compor a chapa de vice. Se o vice couber o Nordeste, eu acho que meu nome está colocado. Eu não vou negar que eu não sonharia de compor essa mudança do nosso país. Mas eu acho que nós temos aí grandes nomes, o próprio Zema pode compor, Dona Michele, esse é um nome excelente, até acho que estão à frente do meu nome. Então, eu acho que nós temos aqui que colocar os projetos pessoais abaixo dos interesses do país. E nós iremos fazer isso com o comando do presidente Jair Messias Bolsonaro. Senador Ciro Nogueira, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco no CNN Prime Time. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite, senador.